Bora lá participar do casamento caipira, Zô! Já colocaram as máscaras? Já passaram álcool em gel? Então vamos pegar o rumo do caminho da festa, pessoal! Mas atenção! Vamos manter o distanciamento. Cada par com o braço de distância um do outro. Preparado, então? Então bora lá! Vamos pro caminho da festa. Cada um com seus pais. Mantendo a distância das suas damas, cavaleiro. Não é hora de gracinha, não! E a Nariê, vamos fazer o balanceio aí nesse caminho. Vamos formar duas colunas, Zô! Vamos se separar. Damas pra um lado, cavaleiros pro outro. Preparar pro cumprimento. Cavaleiros, cumprimentar suas damas. Se aproxima até ela e as cumprimenta. Voltando pro seu lugar, cavaleiros. Damas, cumprimentar seus cavaleiros. Vá até os seus cavaleiros e aproveite pra recrebrar bastante. Voltando pro seu lugar, damas. Voltando pro seu lugar, damas. Saudação geral. Damas e cavaleiros ao centro e cumprimenta. Aproveita pra balancear bastante. Vamos lá, se recrebrando. Preparar para o grande túnel. Olha o grande túnel. Cada um pro seu lugar, formando um corredor. Preparação para o casamento. Olha lá o casamento. Olha que já vem, que já vem bonito. Olha lá o padre, a pai, pai da noiva, a noiva, mãe, noivo. Ixi, nossa, tem mais gente aí nessa brincadeira. E vamos pro casório. Sentei a espera em noite de São João. Noiva no altar, só falta chegar o Jão. Ai, meu Santo Antônio. Cadê meu Jão? Será que vai deixar eu, depois de tanta produção? Jão é cabra de palavra, bem que pensou desistir. Mas se assim o fizesse, tinha que se ver com o seu titio. Oxente, minha flor de maracujá. Ainda tá aí a me esperar, tá? Imagina se eu ia deixar o ser plantado a no altar. Eu sei, meu beijafru, que a mim tu tem amor. Vamos, padre. Case nós nesse momento, não tem nenhum impedimento. Pra esse nosso casamento. O padre já cansado, não quer mais perder tempo. Chama os dois pra frente, pra mod fazer o juramento. Vamos acabar com esse casamento logo, que eu tô com fome. Vem pra cá, João Lutero Jatobá, trazendo consigo a senhora Maria Fulô Maracujá. Os dois vão pro altar, cheios de felicidade. Quando de repente, aparece uma beldade. Ô, João Lutero, sei lá de quê. Acho que vai se casar, é. Você me enlouca e casa com eu, é. E agora, quer outra mulher? Ah, João Lutero. Mas eu nunca vi você, nem na missa e nem na carnice. Esse guri não é meu. Essa mulher é uma bisca. Ah, João Lutero. Você vai ter que se explicar. De onde vem essa bisca? Com o seu filho a carregar. Ah, mas não vai mesmo. E não é comigo, nem com você. O delegado de polícia que esse cabra vai se ver, viu? O coração do João dispara, suas pernas treme todas. Até que chegue uma moça e decidida só o safado. Ontem mesmo eu lhe vi. Sua barriga só tinha banha. Vamos logo de uma vez acabar com essa façanha, gente? Eu era casado com ele, mas nós resolvemos se separar. Fiquei só e resolvi voltar com ele. Mas fiquei sabendo que ia casar e eu não vou aceitar. Pare logo com esse furduço, senão eu atiro. Não se preocupa, seu delegado. Que aqui não fico mais. Tô triste por demais. Mas só não fico mesmo. Quem disse, minha flor, que só tem o ó e pro cê? Vamos, padre, nos case logo. Antes que a comida acabe e a gente fique sem comer. E assim segue o casório, o noivo e o noiva no altar. O padre não se demora para não contrariar. Ô, meu Deus, até que enfim. Pelo poder divino dado a mim, Eu os declaro marido e mulher. Podem beijar a noiva. Ufa! Ai, eu tô tão feliz. Sorta o fole, seu sanfoneiro. E bora logo festejar. Vamos preparar esse grande passeio. Vamos aproveitar que os noivos já se casaram E vamos andar pelo redor. Esse grande passeio, vamos que vamos. Sendo que sempre mantendo o nosso distanciamento. Vamos preparar a grande roda desse casamento. Damas ao centro. E os cavaleiros no entorno. Vamos preparar essa grande roda aí, meu povo. Isso, muito bonito. Damas sempre ao centro. E os cavaleiros no entorno. Vamos preparar a coroação. Então, os cavaleiros levantam o braço. E as damas também. Sendo que eles vão fazer um cruzado. E os noivos sempre com a sua noiva. Não pode trocar agora não. Não é a hora não, hein? O que é isso, moço? Então, levantar todos os braços. Então, vamos fazer o cruzamento. Para preparar a coroação. Os cavaleiros vão passar do lado esquerdo de suas damas. Coroa. Cavaleiros vão tomar o lugar das damas no centro. E as damas no seu entorno. Muito bonito. Agora, vamos descoroar. Como que é isso? Vamos retroceder. Pelo caminho que vocês vieram, vocês voltem, hein? Não é para fazer outro caminho, não. Então, vamos lá. Descoroando. As damas no centro. E os cavaleiros no entorno. Isso. Muito bonito. Agora, vamos preparar aí o caminho da roça, né? Sempre mantendo o nosso distanciamento, né, povo? Vocês sabem. Não pode, né? Então, vamos lá. Caminho da roça. Isso aí. Bonito. Ixi. O tempo virou. Olha a chuva aí, pessoal. Vamos se proteger dessa chuva. Ai, graças a Deus, já passou. Ai, que bom. Esse caminho tá louco, hein, gente? Olha a cobra. Ai, meu Deus do céu. Vamos dar meia volta aí. Ah, já mataram. Que bom, hein? Nossa, olha que caminho complicado é esse. Nesse caminho tem a ponte. Ixi. Parece que quebrou. Ai, meu Deus do céu. Vamos voltar para o outro caminho. Não? Ah, já consertou. Ai, que bom. Então, vamos seguir em frente. Ai, já chegamos nesse baile aí, né? Então, vamos lá. Vamos dar viva. Viva os noivos, então, gente. Viva os noivos. Viva. Viva os convidados. Viva. Vamos preparar. Vamos preparar para o grande baile. E aí, vamos dançar, que é bom, hein? E balança. E balança, que balança. Preparar para a grande despedida. Ai, que felicidade. Não. Tão triste. Ai, que pena, né? Acabou. Mas, da próxima vez, a gente capricha mais. Então, vamos dando tchau. As damas balançando sozinhos, os bracinhos com suas mãos. E os cavaleiros com seus chapéus. E tchau. E muito obrigado, pessoal. Tchau. 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 Tchau.